Presidente, o Miguel Angel Ramirez veio para ficar dois anos, a gente sabe da situação dele agora isolado com a Covid-19 o senhor garante a permanência dele depois dessa eliminação contra o Vitória? O Miguel é o nosso treinador está infelizmente também numa circunstância difícil convalescendo deste vírus, não está aqui conosco, hoje tivemos a sua comissão técnica trabalhando dentro de campo e ele é o treinador contratado internacional a partir do momento em que a gente viu como fizemos em Fortaleza aliás, já no final do jogo, na chegada a Porto Alegre no dia seguinte nós agora temos a obrigação de sentarmos e reavaliarmos todo esse processo no que diz respeito à forma de jogar no que diz respeito aos resultados no que diz respeito ao aspecto psicológico no que diz respeito ao conjunto de questões que nós vemos enfrentando e que de alguma forma precisam estar resolvidos para que a gente possa de fato, junto com isso que eu acho que foi dito aqui antes pelo Tyson de uma mobilização dos atletas de uma busca de saídas para que a gente tenha resultados que nos coloquem em um outro patamar o Internacional não tem um grupo de atletas o Internacional não tem uma estrutura o Internacional não tem um departamento de futebol muito bem comandado para estar onde está e é nesse aspecto que nós vamos trabalhar muito junto com todos que estão aqui tristes todos que estão aqui indignados todos que estão aqui como a nossa torcida está hoje querendo mudar esse ambiente querendo dar a volta e querendo reverter isso porque não é um ambiente que o Internacional vai conviver nesse ano isso eu posso dar a certeza ao torcedor de que nós não vamos continuar convivendo desta forma sem conseguirmos ter os objetivos as entregas e sermos competitivos esse foi o nosso compromisso desde o início sabendo de todas as circunstâncias que não vem ao caso nesse momento mas sabendo que no mínimo competitivo chegarmos até as finais dos campeonatos disputarmos títulos isso nós temos condições e vamos resgatar Presidente boa noite você citou na última entrevista na última resposta sobre a reunião ou a tentativa da direção do grupo de jogadores e a comissão técnica de reverter o ambiente após a goleada lá para o Fortaleza e hoje o Inter acabou sendo eliminado da Copa do Brasil dentro disso de não conseguir mostrar essa evolução ou essa reação quais são as razões na sua visão que fazem com que o Inter não troque o rumo da comissão técnica não troque o rumo do projeto neste momento com mudanças de nome as razões é que nós terminamos o jogo faz em 15 minutos 20 minutos sei lá meia hora e nós precisamos agora de uma forma inclusive tentando nesse momento muito mais passional sermos mais racional para tomarmos as medidas necessárias no momento adequado então esta construção que sempre foi assim dentro do futebol de olharmos para dentro do futebol e construirmos soluções essas soluções precisam acontecer e nós não vamos em momento algum deixar de perseguir isso e esse é o trabalho que a gente vai fazer então te respondendo Lucas nesse momento a nossa ideia é reunir a partir de agora a nossa equipe do departamento de futebol nosso conselho de gestão fazermos uma avaliação rápida porque temos jogo já no domingo e tomarmos decisões no que diz respeito a todo esse contexto que nós estamos nesse momento para que a gente possa dar a resposta que nós direção queremos comissão técnica atletas e principalmente a torcida colorada isto é fundamental para que a gente possa reverter esse momento sem ficar aqui em frente a vocês num momento difícil desse falando em decisões com aquilo que a gente costuma dizer com a cabeça quente ou com qualquer outro tipo de desatenção que não seja o foco nas questões que são problemas nesse momento que nós estamos avaliando e que vamos resolver presidente até dá para entender que não é o momento de tomar algum tipo de decisão justamente após uma eliminação mas todas as suas respostas dão encaminhamento de um certo ponto uma reavaliação que vai acontecer nos próximos dias e que sim existe uma possibilidade de através dessa reavaliação uma troca do comando técnico meu questionamento para o senhor o projeto do Inter se tornar uma equipe propositiva de trocar a filosofia de jogo ele vai continuar independente do Miguel Anjo Ramirez em primeiro lugar o que eu estou dizendo aqui é que hoje nós temos a convicção de que é necessário fazer uma avaliação de somos eliminados de uma copa que nós não esperávamos ser eliminados nesse momento então se eu disser aqui que está tudo bem seria a hipocrisia da minha parte não está tudo bem precisamos avaliar e precisamos corrigir rumos isso não significa dizer aqui se vai ter troca aqui troca lá sem a gente poder fazer de fato essa avaliação com a condição que ela merece nós estamos falando de uma equipe gigante de um clube gigante e é isso galera esse aqui foi mais um vídeo deixe seu like e se inscreva no canal tchau 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 tchau